Seja bem-vindo à aula 20. Nessa aula nós vamos começar o tema 3, função logarítmica. Então, a gente vai fazer a explicação desse tema e também a explicação e resolução da atividade 28, na página 18, do caderno do aluno, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Então, vamos começar. Bem, aqui ele apresenta um texto. Eu não vou ler o texto todo para... Eu não vou ler esse texto para a aula não ficar muito longa, o vídeo não ficar longo e muito menos chato. Então, eu vou resumir e vou fazer a explicação. Basicamente, o que ele está falando nesse texto, ele está falando sobre função inversa. Então, ele está falando que a função logarítmica, ela é uma função inversa da função exponencial. E ele também fala nesse texto que o objetivo, o conceito de uma função inversa é desfazer aquilo que a outra fez. Então, em matemática, toda vez que você tem uma inversa de alguma coisa, significa que ele está fazendo... Ele está desfazendo o que a outra fez. Por exemplo, vamos imaginar aqui. O fato de eu ficar escrevendo aqui, de eu rabiscar isso aqui, é uma função, certo? Mas aí, eu tive uma função que... Para ir rabiscar tudo isso daqui, para riscar isso aqui. Só o que acontece? Da mesma forma que eu tenho uma função para fazer isso, eu tenho uma função para desfazer. Então, quando eu faço, por exemplo, Ctrl Z, que é desfazer, ele desfaz aquilo que eu fiz. Então, novamente, uma função para fazer, certo? Então, essa daqui seria a nossa função. E a inversa dessa função é o que desfaz o que essa função fez. Então, quando eu faço, por exemplo, Ctrl Z, é a função inversa dessa que fez esse rabisco aqui. Então, a função que fez esse rabisco, a inversa dele é a que desfaz esse rabisco. Então, Ctrl Z desfez. Então, isso daí é o conceito que você pode visualizar de função inversa. Então, a função inversa, ela é usada para desfazer. Isso é um conceito que eu estou dando para você poder visualizar e entender o que é uma função inversa, certo? Apenas isso. Então, a função inversa, ela vai permitir o que? Que ela seja... ela desfaça aquilo que a outra fez. Isso é num senso comum. Em matemática, vamos ver como é que isso funciona. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela e aí a gente vai construir, então, essa tabela. E a partir dessa tabela, a gente vai construir o gráfico aqui. E você vai visualizar nesse gráfico que a função logarítmica seria a função inversa da função exponencial. Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Por exemplo, aqui eu tenho, então, nessa coluna aqui, f de x igual a 2 elevado a x. Então, essa daqui seria a função exponencial. E aqui eu tenho g de x igual a log de x na base 2, certo? Essa daqui seria a função logarítmica. Então, vamos lá. Então, entra na função 2. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 2. Isso vai ser igual a 4. Entrou 2 aqui. Então, log de 2 na base 2 é 1. Por quê? Porque 2 elevado a 1 é igual a 2, certo? Aí, aqui entra o quê? Entrou 1. Então, 2 elevado a 1 é 2. Aqui vai entrar 1 também. Então, g de 1 vai ser igual a log de 1 na base 2. Isso vai ser igual a 0. Por que 0? Porque 2 elevado a 0 é igual a 1, certo? E aqui eu vou ter agora 0,5. Então, 0,5 vai ser... 0,5 entrando na função. Então, vai ser 2 elevado a 0,5. Bem, aqui, para a gente resolver isso daqui da forma mais fácil, a gente sabe o seguinte. Que 0,5, ele seria igual a 1 sobre 2. E se eu tenho um expoente com fração ou decimal, isso representa o quê? Raiz. Então, isso seria raiz quadrada de 2, certo? Por que raiz quadrada de 2? Novamente, porque eu teria 2 elevado a 1,5, certo? Aí, o que acontece? Escrevo raiz, 2, esse 1 que está em cima vem para cá e esse 2 que está embaixo vem para cá. Então, toda vez que você tiver decimal no expoente, ele é o quê? Uma raiz, certo? Então, é uma raiz. Nesse caso, é uma raiz quadrada. Por quê? Porque embaixo é 2. Então, é raiz quadrada. Se fosse 3, seria raiz cúbica, certo? Se fosse 4, seria raiz quarta e por aí vai. Bem, então, a gente teria, então, que isso daqui seria raiz quadrada de 2. Depois a gente vai ter que extrair essa raiz aí para poder fazer o gráfico. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, eu tenho g entra 1, g de 1 igual a log de 0,5 na base 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Então, eu tenho que ter um número que é levado a ele de meio. Então, aqui, novamente, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter que ter um número que é levado a ele, que esse 2 elevado a ele, esse número de meio. Então, vamos aqui, vou fazer um exemplo aqui. Então, que número seria isso? Bem, se eu tenho 2 para dar meio, significa que eu vou ter, então, 2 elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque significa que aqui, se aqui é decimal, significa que, então, o meu expoente é negativo. Por quê? Porque a gente já viu isso anteriormente, que toda vez que eu tenho um expoente negativo, ele é o quê? Inverso da fração. Então, quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. Esse 1 vem para cima, esse 2 vem para baixo. E o 1, que é negativo, ele fica positivo. Então, 1, 2 elevado a 1 é 2, né? 2 elevado a 1 é 2. E 1 dividido para 2 vai dar o quê? 0,5. Então, o número que é levado, que 2 vai ser levado para dar 0,5, vai ser quanto? Vai ser menos 1. Então, novamente, vou escrever aqui do lado. 2 elevado a menos 1 é igual a 0,5. Por esse motivo, aqui é menos 1. Porque 2 elevado a menos 1 é igual a 0,5. Certo? Deixe-me apagar aqui. Se você for copiar, pause o vídeo. Certo? Copie. Eu vou apagar aqui. E agora, a gente vai construir o gráfico. Então, vamos lá. Eu vou construir o gráfico da exponencial em preto e da logarítmica em azul. Então, vamos lá. Então, quando o x vale 2, o y vale 4. Então, vamos lá. Então, quando o x é 2, y vai ser 4. Eu não tenho aqui, mas eu sei que ele vai estar lá em cima. Então, ele estaria mais ou menos aqui, assim, lá para cima. Vou fazer aqui. Quando x vale 1, o y vale 2. Isso na função exponencial. A gente está fazendo a função exponencial primeiro. Deixa eu só arrumar isso aqui. O 2, quando é 2, ele é 4. Estaria mais ou menos aqui. Quando é 1, ele vai ser 2. Então, estaria mais ou menos aqui. Quando ele é 0,5, ele vai ser raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2, a gente pode aproximar esse valor para 1,41. Então, se você pegar 1,41 vezes 1,41, esse valor vai ser bem próximo de 2. Então, se você fizer a conta aí, 1,41 vezes 1,41. Vamos fazer essa conta aqui. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 1 é 4. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 4 é 16. Vai 1. 1 é 4 vezes 1. Vai dar 4 com 1, que foi 5. E aqui eu vou fazer agora o outro. 1 vezes 1,1. 4 vezes 1 é 4. E 1 vezes 1 é 1. Aí eu abaixo esse 1 aqui. 4 com 4 vai ser 8. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 5 com 4, 9. E abaixo 1 aqui. Certo? Deixa eu colocar aqui para representar que isso aqui é mais. E aí eu tenho o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4 casas antes de vírgula aqui. Aqui eu tenho 2 em cima, 2 embaixo. Eu somo. Então, dá 4. Então, a vírgula começa aqui. E eu vou andar 4 casas, então, para a esquerda. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai dar 1,9881. Que é um número bem próximo de 2. Então, a gente já pode aproximar isso para 2. Então, aproximadamente 1,41. Seria um número que está antes do 1,5. Aqui é 1,5. Então, 1,41 é... Na verdade, isso é em Y, não em X. Então, 1,41 estaria mais ou menos... Se aqui é 1,5, 1,41 estaria mais ou menos aqui. Certo? Então, quando é 0,5 em X, vai ser 1,41 em Y. Então, aqui. Então, eu marcaria o ponto aqui. Aqui apenas... Aqui não é um ponto, certo? Aqui apenas um traço que eu fiz para marcar onde estaria o 1,41. Certo? E aí, a gente pode fazer também mais uma... O que ele não foi? Que é quando X vale 0. Então, quando o X é 0. Então, 2 elevado a 0. O Y vai ser 1. Então, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 vai ser 1. Então, quando o X é 0, o Y é 1. E aí, a nossa função seria algo que iria fazer mais ou menos isso daqui. A curva gerada por uma função exponencial é uma hipérbole. Então, seria algo mais ou menos assim. Seria algo mais ou menos assim. Certo? Se a gente quisesse fazê-la bem feitinha mesmo, a gente teria que usar uma ferramenta gráfica e a gente não se perderia na coordenação motor. Mas, aqui é apenas para você entender que ela seria uma curva mais ou menos assim. Lembrando que a função exponencial, ela não encosta no eixo X. Ela chega perto, mas não encosta. Ela tende a chegar perto dela, do eixo X, mas ele nunca vai encostar. Certo? Vamos fazer, então, agora a logarítmica. Então, quando o X vale 2, certo? O Y vale 1. Então, quando o X é 2, o Y é 1. Então, eu vou marcar aqui. Fazer em azul. Quando o X vale 1, o Y vale 0. Então, quando o X é 1, o Y é 0. Então, a bolinha fica no 1 de X, porque o Y vale 0. Então, ele se deslocou para a direita e não subiu nem desceu, porque o Y é 0. Agora, quando o X vale 0,5, então ele andou 0,5 até aqui, o Y vai valer o quê? Então, ele vai valer menos 1. Então, ele vem para cá. Aí, eu vou ligar os pontos aqui. É uma curva que vai ser mais ou menos assim. Vou traçar aqui a curva. Vou tentar aqui desenhá-lo um pouco melhor. Vamos fazer o seguinte aqui. Quando o X vale 4, só para a gente poder ver aqui, para a gente poder desenhar um pouco melhor. Quando o X vale 4, vamos entrar aqui na função. Então, G de 4 vai ser igual a log de 4 na base 2. E isso vai ser igual a 2, porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, quando o X vale 4, o Y vale 2. Então, vamos fazer aqui 2 aqui. Então, assim a gente consegue desenhar a curva um pouco melhor. Vou apagar aqui de novo. Vou fazer aqui os pontos de novo. Vou fazer o ponto aqui de novo. Então, novamente, quando é 4 aqui é 2. Quando é 2, é 1. 2 em X, 1 em Y. Quando é 1 em X, é 0 em Y. Então, a bolinha fica aqui no 1 de X. E quando é 0,5 em X, é menos 1 em Y. Então, menos 1 é aqui. Pronto. Agora a gente consegue desenhar o gráfico um pouco melhor. Então, esse gráfico aqui seria a de função logarítmica. Então, essa daqui seria a função logarítmica. E a gente pode observar, nesse caso, que a função logarítmica não toca no eixo Y. Ela chega perto, mas não toca. Então, a diferença entre a função logarítmica e a função exponencial. A primeira coisa que a gente pode observar é que uma é inversa da outra. Enquanto a função exponencial é assim, a logarítmica é assim. Enquanto a exponencial não toca no eixo X, o que não toca no eixo Y, na logarítmica é o Y. Então, já é o inverso. Certo? Bem, então vamos aqui. Essa atividade 28 que a gente vai fazer. Na verdade, essa tabela aqui é parte dessa explicação para mostrar o que é uma inversa. Certo? Então, o que essa fez, essa aqui desfez. Certo? Enquanto essa daqui, ela tem... Ela cresce a uma taxa crescente, que a gente pode ver aqui. Essa daqui cresce a uma taxa decrescente, porque ela vai crescendo cada vez menos. Certo? Bem, então vamos lá. Uma vez que a gente tem feito esse gráfico, a gente já é capaz de começar a resolver essa atividade 28. Então, a atividade 28, ele diz o seguinte. Considere as funções f de X igual a 10 elevado a X e log de X. O gráfico que representa as duas funções do mesmo sistema de coordenadas é... Pelo que a gente pode ver, você poderia ficar querendo marcar a letra A por causa do gráfico que a gente fez. Só que tem um detalhe. O gráfico que mostra... Que reflete que uma seria a inversa da outra é o gráfico C. Por que o gráfico C? Porque ele está muito mais completo. Porque quando você passa aqui, por ela ser uma inversa da outra... Quando você passa uma reta que passa pela origem aqui... Vou tentar passar pela origem aqui, ver se minha coordenação motora funciona. Minha coordenação não está muito boa. Então, mas quando ela... Vamos tentar fazer de outro jeito. Então, quando ela passa aqui pela origem, ela se divide em pontos simétricos. Ela tem uma simetria. Como assim é uma simetria? Esse tamanho aqui, esse comprimento aqui é igual a esse. Certo? Esse retângulo que é formado aqui, esse daqui até aqui, é a mesma distância daqui até aqui. É a mesma distância daqui até aqui, a mesma distância. Certo? E aqui a gente forma um triângulo. Olha o triângulo sendo... A gente pode formar aqui, olha, esse triângulo aqui. É um triângulo que tem aqui. Tem um outro triângulo aqui. Certo? Aqui que a gente pode imaginar o comprimento. Então, esse comprimento aqui é igual a esse comprimento aqui. Então, basicamente, esse é o gráfico que melhor reflete a função... Essa função logarítmica em que ele está na... A função logarítmica e a função exponencial em que ele está na base 10. Tanto a função exponencial está na base 10, como a função logarítmica também está na base 10. A gente já sabe disso, porque quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 10. Certo? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Na próxima aula vai ser feita a explicação e resolução da atividade 29. Mas eu vou explicar para ficar como lição de caso. Então, para a melhor compreensão do comportamento da função logarítmica, complete a tabela abaixo e esboce os gráficos solicitados. Então, aqui você vai completar essa tabela e depois você vai esboçar o gráfico. Então, você vai esboçar o gráfico da função logarítmica f de x e depois você vai esboçar o gráfico da função logarítmica g de x. Certo? Então, aqui você vai ter essas alternativas para responder. Aqui tem a letra b, a letra c. Então, de acordo com... Você vai observar o gráfico e vai responder essas questões aqui. Então, de acordo com o que você observou do gráfico depois que você tiver feito, o que acontece quando a base do logaritmo é maior que 1? E o que ocorre quando a base do logaritmo está entre 0 e 1? Bem, isso daqui a gente já viu anteriormente. Quando foi exponencial. A gente já viu isso anteriormente quando foi exponencial. E você pode utilizar o mesmo raciocínio para poder observar o que acontece. Certo? O que acontece quando a base é maior que 1 e quando está entre 0 e 1. E aí, ele também vai perguntar se existe alguma semelhança. Qual seria a semelhança e qual é a diferença marcante entre essas funções. Isso aí a gente já fez também anteriormente. Certo? E é isso. A atividade 30 vai ser depois. Então, vai ficar a atividade 28 com 29, melhor dizendo, como lição de casa. Se tiver alguma dúvida, posta nos comentários. Até a próxima e foi!